Encontrar aquele dinheirinho esquecido no bolso é bom demais, né? Debradinho, escondidinho. Já achei também. É vintão, é dezão. É a maior felicidade, né? Imagina encontrar uma quantia de que você nem lembrava. Segundo o Banco Central, mais de 8 bilhões e meio estão esquecidos em contas bancárias antigas, disponíveis para saque. 8 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Poxa, é muito dinheiro. Para quem não consultou, a hora é agora. Um projeto aprovado pela Câmara prevê que, caso você não resgate o dinheiro, ele vai para o governo. O processo é simples, é só entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br, digitar seu CPF e data de nascimento. O dinheiro chega rapidinho e também é possível consultar se tem valores em nome de pessoas falecidas ou de empresas. Assim que a lei for sancionada, o cidadão terá mais 30 dias para pedir o resgate. Depois disso, a situação pode complicar. Deve ser necessário entrar na justiça e contestar a apropriação do valor. O dinheiro será usado para reforçar o caixa do governo e manter a desoneração da folha de salários das empresas até 2027. A maioria vai encontrar até 10 reais. Mas quase um milhão de beneficiários tem mais de mil reais disponíveis. Aqui, ninguém deu sorte. Mas vai querer próximo aí, consultar novamente, vai querer. Festa parte. Festa parte.